E aí galera mais uma semana triste aqui para nós do sul acabou de falecer ontem dia 15 o grande cantor compositor gaiteiro e edu silva o qual tive o prazer de muitas vezes abrir o show para ele até toquei uma ou duas vezes no mesmo palco e são três músicas que marcou muito para mim e tem certeza que para muitos de vocês então já estamos com saudade aí grande edu silva que descansa em paz e obrigado por tantas obras bonita viu muito obrigado vou começar com essa aqui para matar a saudade que é dança dos compadres que eu toquei demais a senhora a senhora dança com a madre maria dancinho ao compadre josé a senhora dança com a madre maria dancinho ao compadre josé eu danço bem devagarinho que tem um espinho na ponta do pé e danço bem devagarinho porque tem um espinho no desculpa ai 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 meu dedinho do pé é uma aruma muito bonita também que é A la puxacê A la puxacê, não se assustei Que no perigo a bala vem, nós se abaixei A la puxacê, não se assustei Que no perigo a bala vem, nós se abaixei E uma das mais bonitas Que é o chamamé, chiquita Que a gente toca, até hoje eu toco nos meus bailes da vida Todas as quintas eu toco no baile da vida Chora, gai Chiquita, prepare um mate, vamos continuar um pouco Há quanto tempo, chiquita, que vivemos um pro outro Te lembra, chiquita É, há quanto tempo já faz Que construí este rancho Há trinta anos atrás E construí este rancho Há trinta anos atrás Um dos versos vai bonito que eu já ouvi, derruba assim ó Chiquita, chiquita, que eu já ouvi, derruba assim ó Te lembra, chiquita, que eu já ouvi, derruba assim ó Te lembra, chiquita, que eu já ouvi, derruba assim ó A quanto tempo já faz Que construí este rancho Aos trinta anos atrás E construí este rancho Aos trinta anos atrás Essa foi a minha homenagem a este grande compositor e cantor E gaiteiro Iedo Silva Aos trinta anos atrás